Show de cozinhas 10 anos fazendo parceria com o Shop Tour e com você consumidor, certo Léo? 14 anos no mercado pode confiar melhor relação custo-benefício do mercado cozinhas em até 10 pagamentos fixos e elétricos domésticos em até 5 pagamentos fixos Jogo aberto show é o seguinte Como é que é? Taxa de juros 2,46 ao mês porque a gente anuncia a taxa Precisa ter uma certeza de que o preço aqui é campeão mesmo Mas peraí, a taxa subiu um pouquinho Agora vem o melhor Chamamos os fornecedores e dizemos o seguinte Agora é hora de vender O cliente quer comprar, então nós baixamos o preço Reduzimos o lucro comercial e com isso você sai ganhando Tem que aproveitar aqui na show, agora é a hora Olha, os vendedores são projetistas, vão fazer o projeto pra você no computador Toda loja tem 2, 3, 4 computadores Marcenaria própria que vai fazer um arremate pra você se precisar de qualquer coisa Show de cozinhas, tá há 14 anos no mercado só fazendo isso pra você 50 montadores da show de cozinhas Exatamente E olha, eles investem em tecnologia Quando a gente fala de custo-benefício Ó, eles tem aqui Não vou fazer propaganda do rádio não, tá? Quantos rádios desse, Léo? 50 50 O que acontece? Vou falar com o montador agora É o Branca, é esse? Atenção, Branca, tá me ouvindo? O que aconteceu, senhor? Procida Pessoal, quero você É... Léo, fala pro pessoal aqui, onde é que você tá e o que você tá fazendo agora? É, estou estalando a cozinha aqui na fauna do café Obrigado, Branca Tá vendo? O tempo todo eles estão em contrato com os montadores Exatamente Isso é uma garantia pra você que quer o seguinte Vender cozinha é você chegar a ter um bom projeto pelo computador, com o vendedor E é você ter a segurança que quando chegou o dia de montar, o teu sonho vai ser realizado Exemplo Vamos lá, cozinha Todeschini Itapuã São 25 peças, 10 parcelas de 268 reais Certo E do lado você tem a cozinha Todeschini Bianca 10 parcelas de 325 reais São 34 peças Todeschini, 5 anos de garantia E você faz o seguinte, liga pra central de informações da Show 222-3311 Domingão, você vem comprar, aproveita, você tem Eu vou dar os lugares, tá? Lapa, Pinheiros, 8814563 Casimóvel 212-6011 Aí você tem o Decor Center 1, Decor Center 2, Interlar Aricanduva, Lar ABC e Lar Center Show de cozinha Quem só vem de cozinha? Vem de melhor Aproveita, é agora Corre